A polícia prendeu duas quadrilhas que estavam aplicando o golpe do empréstimo consignado, mas Silvana, Silvana, a gente já falou aqui uma outra vez, né, tinha até o manualzinho Passa a passo, manual do crime, como é que faz? Um, dois, três Não, e detalhe, tá achando que é só isso? Eles tinham meta Como assim, Silvana? Quadrilha com meta, e quando batia meta, vesta Que isso, quadrilha batendo meta pra cometer crime, vamos ver a reportagem de Felipe Freire, Guilherme Santos e Flávia Januzzi Um dos escritórios de empréstimos consignados fraudulentos ficava no bairro Antonina, em São Gonçalo A polícia localizou a quadrilha, o espaço funcionava como um call center Oito pessoas foram presas Segundo a polícia, os criminosos se passavam por operadores de telemarketing Entravam em contato com as vítimas, informando que o crédito consignado havia sido contratado por elas e já estava disponível pra saque Quando a vítima dizia não ter solicitado o empréstimo, recebia orientações do falso operador de telemarketing pra cancelar o pedido O delegado à frente do caso explicou que os bandidos tinham um passo a passo de como aplicar o golpe e ofereciam quitar o empréstimo depois de adquirido Segundo as investigações, a quadrilha tinha acesso a dados de clientes que possuem margens de empréstimos Essas pessoas, essas quadrilhas, elas atuam fazendo, ludibriando essas pessoas pra que as pessoas consigam empréstimos consignados Principalmente pensionistas aposentados As investigações vão continuar porque nós já sabemos que esses escritórios convergem pra uma única pessoa Que domina toda a região aqui de São Gonçalo Os presos vão responder por associação criminosa e estelionato Foram apreendidos cadernos com movimentações da quadrilha e computadores As investigações vão continuar para identificar mais empresas envolvidas no esquema Idosos e pensionistas também eram os principais alvos de um outro grupo de estelionatários Num vídeo, o grupo chegou a comemorar a marca de 500 mil reais em golpe A quadrilha atuava no centro do Rio Ontem, 20 pessoas foram presas em flagrante A polícia apreendeu anotações com a contabilidade da quadrilha E até regras para entrevista com as vítimas com perguntas formuladas Segundo as investigações da Delegacia de Piedade A quadrilha tinha acesso a um programa com informações sobre os aposentados Com uma margem de empréstimo e contatos Pegavam cadastro de aposentados que estavam com empréstimo consignado em débito Ligavam para os aposentados e ofereciam a compra desse débito Em troca deles ligarem para o banco Da onde eles conseguiram esse empréstimo E quando o banco retornasse para eles Eles falassem que em vez de ser renegociação do débito Vai falar novo contrato E esse novo contrato era direcionado para os estelionatários O grupo oferecia um cartão com vantagens e descontos em medicamentos Ao clicar no link para fazer o cartão A pessoa fazia o empréstimo e acabava transferindo o dinheiro Para a conta de um dos membros da quadrilha E a vítima ficava no prejuízo, com as parcelas para pagar Todos vão responder pela lei 12.850, que é a organização criminosa E pelo crime de estelionato na forma do parágrafo 2º A do Código Penal Olha isso, Silvana Ah, não, nessa hora Porque na hora de falar com o cliente Tem até a postura, né? Tudo, bate-meta, toca sininho A voz fica mais, né? É, agora vai para a cadeia assim Vai tocar sininho na delegacia Vai tocar sininho na delegacia Se explicando para o delegado agora Todo mundo escondidinho Olha a fila Olha a fila aí, ó Também agora passo a passo em direção à cadeia Ah, é Tchau 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 Tchau